E a gente pôde interferir na história do bairro algumas vezes. E a que mais me marcou foi o seguinte, foram duas. Uma, quando o posto foi fechado, um pouquinho antes da pandemia, para a reforma, e os médicos foram jogados na rua para atender nas esquinas, nas calçadas. E eu disse, não, a gente trouxe o posto inteiro, a estrutura, botamos na igreja. Vocês vão ficar aqui, a sala com ar-condicionado, vocês vão atender aqui. Vocês vão fazer tudo. Ficou tão bom que a reforma de três meses durou oito meses. Reformaram e deixaram lá, né? Não, ficar por aqui está melhor, né?